Nós vamos mostrar o mapa também, quais são as opções de saída para quem está saindo do centro para lá, para quem está vindo de lá para cá. A gente vai mostrar aqui, daqui a pouquinho, a Mônica volta com a gente. Pessoal, vocês lembram de um caso em que um adolescente parece que tinha matado o próprio amigo e escondido o corpo? Pois é, tem novidade desse caso. Parece que esse adolescente de 17 anos, ele conseguiu, ele foi apreendido pela polícia. O delegado Bruno Gonçalves, Mônica, está aqui comigo e ele vai falar sobre esse caso. Esse homicídio foi em janeiro deste ano. A vítima tinha 16 anos, ficou desaparecido dois dias até o corpo ser encontrado. Vocês lembram desse caso lá de Vianópolis? Nós mostramos com detalhes aqui o pessoal lá da fazenda ajudando ali na busca, procurando como que foi e tudo. Se tiver uma foto da vítima, já coloca também, que ajuda a lembrar do caso, uma história muito triste. Na verdade, era o nome do adolescente ali. O delegado é o doutor Kenneth Anderson de Souza, que está aqui com a gente e vai falar comigo agora. Doutor, como é que vocês encontraram esse rapaz? Mas antes disso, recapitula para o pessoal em casa lembrar, né? Como é que foi esse caso aí e a investigação de vocês? Boa noite novamente. Boa noite, boa noite a todos que estão no estúdio, nos acompanhando. Bom, esse caso chegou para a gente no dia 21 de janeiro de 2024, através de informações de familiares que o adolescente vítima havia desaparecido. Após isso, iniciamos as buscas e o corpo foi localizado dois dias depois, ou seja, no dia 23 de janeiro, em uma região de mata, próximo ao estado avicinal, já sem vida. E no local foi possível apurar que ele se encontrava com sinais externos de violência, tais como uma lesão na região da cabeça e no abdômen que teria sido causado com o uso de um canivete. A partir de então, nós iniciamos as diligências e, através delas, foi possível identificar o autor, que foi um adolescente de 17 anos. Ao final das investigações, nós representamos pela internação provisória desse adolescente e a medida foi deferida pelo Poder Judiciário. Na data de ontem, nós demos o cumprimento a esse mandado expedido pela autoridade judiciária. O adolescente foi, né, ato contínuo, entregue na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais e, desde então, está à disposição do Poder Judiciário. Doutor, e como é que vocês encontraram esse rapaz, esse adolescente? Ele estava fugido? Como é que foi? Não, o adolescente, ele, durante as investigações, ele manteve contato conosco quando foi necessário, né, intimá-lo. Ele sempre compareceu, então ele não estava foragido. Uma barbaridade o que fizeram com esse rapaz, né, doutor? Ele explicou qual seria a motivação, se alguém o ajudou, como é que funcionou todo o modo desoperante? Não, o ato infracional foi cometido somente por ele, não houve auxílio de terceiros. Ele não confessou a prática do ato infracional, então isso dificultou, né, na elucidação da motivação. Eles eram amigos e todas as testemunhas que nós ouvimos não souberam identificar um motivo que poderia ter levado ele a ceifar, né, a vida desse amigo. Então, ele não justificou. Até agora ele não justificou? Não. E o que que acontece a partir de agora? Bom, após o cumprimento do mandado, né, e a disposição dele ao Poder Judiciário, ele vai responder pelos atos infracionais praticados. Nós, a Polícia Civil, entendemos que ele deverá responder pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Então, ele vai ser processado e durante o processo a autoridade judiciária vai entender se ele será ou não responsabilizado. E a questão vai responder pelo ECA, né, doutor? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso, não cumpre pena, né, só medida sócio-educativa. Exatamente. Ele pode, né, ele vai responder com base na legislação prevista no Estatuto da Criança e onde não há pena, né, se aplica medidas sócio-educativas. Muito obrigado, doutor. As portas aqui estão sempre abertas. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.